De Abraão vem Isaac, Isaac e Jacó, Jacó as doze tribos, é escolhida a tribo de Judá para vir o Messias, e o Messias é o inspirado para a nação de Israel, só que Deus expande a obra para nós os gentios, mas Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo que o remanescente dele, o final da descendência de Abraão, Deus iria resgatar, então quando Jesus veio a Bíblia diz assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas todos quando o receberam, deram esse poder de serem feitos filhos de Deus. A igreja que somos nós, por cerca de dois mil anos, segurou a história da cruz, o Deus não fizeram o nosso exemplo, mas o tempo da igreja está acabando, a Bíblia diz que haverá um arrebatamento, então eu vou começar, onde que eu posso dar o start do arrebatamento? A Bíblia tem indícios e sinais, por que foram dados os sinais? Se foram dados os sinais é para a gente o que? Para a gente estudar. Deu um sinal para quê? Para você não se aperceber? Não. Os sinais foram dados para que você se aperceba que a volta de Jesus se aproxima. Então, começando em Daniel, que vocês conhecem, Deus então revela que setenta semanas estão determinadas sobre o povo de Israel. Quantas semanas? Senta. Não são semanas de dias, mas semanas de? Em vez de uma semana ter sete dias, uma semana tem quantos anos? Senta. Repete alto. Senta. Então, o que que diz em Daniel? Daniel está preso na Babilônia, desde a saída da ordem, para eles voltarem e reconstruírem, eles estavam presos. Até o Messias, seriam sete mais sessenta e duas semanas, quanto dá? Sessenta e nove semanas. Repete alto. Sessenta e nove semanas. Se são semanas de sete anos, são quatrocentos e oitenta e três anos. Quantos anos? Quatrocentos e oitenta e três anos. É, legal. Exatamente, quatrocentos e oitenta e três anos depois, Jesus está descendo do Monte das Oliveiras, que é onde eu vou levar vocês, montado no jumentinho. E Jesus vai para Jerusalém, em Jerusalém, que não sabe, ao menos, fazer conta. Não conhece nem o teu dia, era só fazer conta. Por quê? Porque Daniel falou, são sessenta e nove semanas, sete mais sessenta e duas. Ou seja, quatrocentos e oitenta e três anos, Jesus está descendo do Monte das Alimentas. Quantas semanas faltaram? Se foram sessenta e nove, quantas semanas faltaram? Uma semana. Uma semana de quantos anos? Sete. É o que a Bíblia estabelece como sete anos finais da humanidade. Nesses sete anos finais da humanidade, vários indícios vão dar o start dos sete anos. Eu até, profeticamente, digo que talvez nós sejamos uma caravana. Justamente em dezembro, onde se comemora o nascimento de Jesus, onde já teve o jubileu? O que que é o jubileu? Cada sete anos, é chamado ano sabático. Cada sete anos sabático, sete mais sete, quarenta e nove. Então, o quinquagésimo ano que é o jubileu. Cada jubileu, algo extraordinário acontece. Acabou de acontecer o jubileu, no ano que passou. Outra coisa, Jesus está no templo, ele sai do templo, onde eu vou levar vocês. Não tem o templo, mas tem o lugar. E eles elogiam o templo e Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derrubada. Olhem para a figueira. A figueira é Israel. Repete a figueira. É Israel. Olhem para a figueira. Quando ela começar a dar fruto, vocês sabem que está próximo ao leirão. Não passará a estageração sem que tudo aconteça. E então, em mil novecentos e quarenta e oito, que ano? Mil novecentos e quarenta e oito. É. Israel voltou a ser uma nação. Oswaldo Aranha, um brasileiro presidindo a ONU, declara que Israel é uma nação. Em dois mil e dezoito, completaram setenta anos. Então, sinal foi feito para nós olharmos e nos afrontar. Deu dizer, Jesus está às formas? Então, não tem como sair. Todas as profecias se cumpriram, restando uma, que é a reconstrução do templo. Eu vim aqui em dois mil e treze. Foi isso? Em dois mil e treze, o guia falou, pastor, dois mil e dezoito, dois mil e vinte, o terremoto vai acontecer, porque de vinte, vinte anos acontece. E esse dom da roça que eu vou levar a vocês lá, vai cair. E nós vamos reconstruir o templo. Nós somos uma caravana profética. Não se esqueça disso. Você está vindo numa época extraordinária. Então, se setenta anos se passaram, Jesus Sorono vai passar a geração. Se o jubileu vai comemorar, se houveram as luas de sangue, se o sol escureceu no eclipse, tudo isso é sinal que pode ser que os sete anos finais da humanidade estão para iniciar. lembrando que, pela Bíblia Sagrada, nós veremos o homem do pecado, que é o anticristo. Porque Daniel falou, na primeira metade da semana, o homem do pecado vai fazer acordo. Todo mundo vai achar ele maravilhoso. E na última metade da semana, ele vai tirar tudo que é sacrifício, tudo que é de Deus, para falar, eu sou Deus. E o mundo vai ter que reverenciá-lo. Na primeira metade da semana, nós estaremos aqui. Porque nessa fase, ele só faz acordo. Na segunda metade da semana, a igreja será arrebatada. Isso é o que a Bíblia mostra. É, você fala, Isaac Newton, por exemplo, no século XVIII, ele era um profundo escatologista. Só que ele não falou para ninguém. Ele estudava os finais dos tempos da Bíblia. Ninguém sabia. Acharam os escritos dele. Isso que eu estou pregando para vocês, Isaac Newton falou. Mas ele é Isaac Newton, né? Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Ou seja, ele falou, Israel vai voltar a ser uma nação quando não tinha nem li. O idioma hebraico tinha se perdido. Começa uma reconstrução do idioma. Depois vem o movimento sionista que é para voltar a Sion. E aí Hitler quase extermina. Você fala, nunca mais. Não, foi aí que Deus estabelece. Eles voltam a ser nação e estabelecem o reino. Como falou, em 67 tomam Jerusalém, só falta agora a reconstrução do tempo. Jesus está às portas. Isso quer dizer que o plano de salvação para o gentil, o portão está se fechando. Pode acreditar, está se fechando para a salvação do remanescente de Israel. Amém? E esse lugar aqui, nós estamos aqui emergindo, é onde muitas batalhas aconteceram. E vai se trocar de Esdrelon para Apocalipse, desculpa, para Armagedon. Nada mais é este vale todo que vocês estão vendo. O vale que em Apocalipse está escrito. Vale do Armagedon. Que nada mais é que o vale de Israel e o monte Begido, onde várias batalhas foram travadas e virou um sinônimo da batalha final da humanidade. Então, vocês estão contemplando o vale de Israel, o monte Begido, ou seja, o vale do Armagedon que está em Apocalipse. Aqui vai ser travada a batalha final. Diga, pastor, o que é extraordinário? Que vocês foram arrebatados. Vocês são arrebatados. E aí o anticristo vem com tudo. O que Deus faz surgir então? Duas testemunhas. Quem são as duas testemunhas? Moisés e Elias. Lembre-se que Moisés e Elias desapareceram para Jesus no monte da transfiguração. Um representando a lei e um representando os profetas. Porque o povo de Israel só vai dar valor para quem representa a lei, que é Moisés, que é o maior profeta. E para Elias, que representa os profetas e Moisés, que representa a lei. Eles vão durante os 42 meses, 3 anos. Porque a Bíblia cita dia, 42 meses, em meses, em dias, 1260 dias, em anos. 3 anos e meio. Para dizer isso é literal. Literal. São 7 anos finais da humanidade. A última semana foi o Daniel falou. Mas quando ensinar isso? Ele falou. Não é para o teu tempo. É para o final dos tempos. A última semana coincide com as 7 taças da ira de Deus, 7 trombetas, os 7 selos. Tudo, tudo, tudo. Na Bíblia não há contradição. Dizendo que estão para se iniciar os 7 anos finais da humanidade. Sendo que nos primeiros 3 anos e meio nós vamos estar aqui. Mas a igreja vai ser arrebatada. Surgem as duas testemunhas. E durante 3 anos e meio, 42 meses, ou 1260 dias, vão anunciar que Jesus é o Messias. No final eles serão mortos. O que que serão? E colocados em praça pública. Para todo mundo ver. Não é extraordinário que existe uma câmera. Lá no Muro das Aumentações, onde vocês vão, que fica 24 horas fumando, você pode estar no Brasil. Ou dizer para um parente seu, ó, então olha nós vamos estar no Muro das Aumentações. Ele pode entrar lá, vai ver você no Muro das Aumentações. Numa grande praça, a Bíblia diz. Acreditamos, os eruditos acreditam, que os corpos, os dois, serão colocados nessa grande praça. Depois de 3 dias, eles serão arrebatados. O céu vai abrir. Eles serão ressuscitados. E o baboso vai falar, sobe cá. Eles vão ressuscitar na frente de todo mundo. E eles vão ficar perplexos. Porque eles anunciaram que Jesus ressuscitou. Mas eles não criam. O que que acontece? Grande parte do reino desse anticristo, vai vir pra cima de Israel. E vai oprimir eles pra onde? No vale da armagem de novo. Sabe o que vai acontecer aqui? Eles vão clamar. Maruco Rabá. Bixena Adorai. Bendito é o que vem, em nome do Senhor. Eles vão clamar, dizendo que Jesus é o Messias. Quem que está voltando com o Senhor Jesus? Nós, que fomos arrebatados. Voltaremos com Jesus. E aí desce a Nova Jerusalém. Eu vou mostrar pra vocês o lugar lá onde vocês vão, que hoje é antiga. Surgirá a Nova Jerusalém. Onde vocês vão habitar por mil anos dentro da Nova Jerusalém. Porque nesse espaço de tempo, o inimigo vai ser amarrado, preso, aprisionado. Depois do milênio, ele é solto novamente. Ele é solto e Deus acabará com ele, com a espada aguda que sai da sua boca. Isso é espiritual. Ele vai ser aniquilado e lançado no lago de fogo. Que grande parte dos eruditos acreditam que é extermínio de uma vez por todas. E o inferno e a morte serão lançados no lago de fogo. E aí a Bíblia diz haverão novos céus e nova terra. Aleluia! Isso que vocês estão olhando, nesse lugar, daqui a pouco tempo, uma grande batalha vai ser realizada aqui. É a batalha final para a nação de Israel, onde eles se clamarão por Jesus Cristo. Então, tudo que a Bíblia tinha pra falar, ela falou. E tudo aconteceu, item por item, toda a profecia. A Bíblia não é Nostradamus, que a pessoa vai ajeitando. A Bíblia é a palavra de Deus. Profecia, lembra? Profecia, você tem que saber se ela já aconteceu, se ela vai acontecer, se está acontecendo, se é pra nós, se é pros judeus, se é pros dois. Então, profecia, às vezes, é como eu falo uma profecia aqui, como se eu estivesse olhando pra dois pontos. Ela serve literal, às vezes é espiritual. Então, isso é a conclusão de todo o estudo. Em que você chega à conclusão de que os sete anos finais da humanidade estão pra se iniciar. E você faz parte da geração que será arrebatada. Uma honra e glória do Senhor. Amém. Amém.